O Reino já chegou, irmãos, converta-se e creiam firmes no Evangelho. Agora o tempo se cumprir, o Reino já chegou, irmãos, converta-se e creiam firmes no Evangelho, feliz aquele homem que não anda, conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumprido, o Reino já chegou, irmãos, converta-se e creiam firmes no Evangelho, quando o tempo se cumpriu, o Reino já chegou, irmãos, converta-se e creiam firmes no Evangelho, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos honradores vai sentar-se.